Música Cores, animação e música, combinações perfeitas para o primeiro Zumba Colors em Hortolândia. O professor Kaique Diniz reuniu nesse final de semana uma galera animada para a gravação de um clipe com uma de suas novas coreografias no Remanso das Águas, local ideal para o Zumba Colors. Olá, eu sou a Ellen Marques e agora estou na TV Hortolândia. E hoje vamos falar sobre Zumba, essa nova modalidade de dança que já é um sucesso nas academias de todo o Brasil. É top! Dia 8 de novembro vai ser o primeiro Zumba Colors aqui na cidade de Hortolândia, um evento para chamar o pessoal sedentário para o Zumba Colors, Tipo, mostrar o Zumba de uma outra forma, uma forma mais divertida, colorida, colorir a vida da gente, né gente? E a gente já está no clima aqui, ó. Dia 8 então, meninas? Zumba! O Zumba Colors, você não vai ficar de fora. Zumba Colors, você não vai ficar de fora. no Jornal da TV Hortolândia.